Oi gente, é Lia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro A Primavera do Dragão, A Juventude de Glauber Rocha, escrito pelo Nelson Mota, que se trata de uma biografia do Glauber Rocha até os seus 25 anos. O Nelson Mota quis escrever sobre a juventude do diretor. Se você não conhece o Glauber Rocha, eu aposto que você conhece a frase Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Isso vem do Cinema Novo, o movimento que ele participou, e não só isso também. Porque o Glauber Rocha, pode-se dizer que ele era produtor de teatro, de cinema, jornalista, repórter, diretor de cinema. Ele foi muitas coisas nessa vida. Se mesmo assim essa frase ainda é nova, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, então talvez você conheça alguns amigos do Glauber Rocha, como o Cacá Diegues, como o João Baldo Ribeiro, como o Nelson Pereira dos Santos, como o Caetano Veloso. Se você faz cinema, é interessado, gosta de principalmente cinema brasileiro, você tem que ler esse livro. Tem muitas coisas interessantes e tem até uma história engraçada, que antigamente eles dublavam muito os filmes, porque a captação de áudio ainda é muito difícil, mas naquela época era muito mais. E aí em Barra Vento, um dos filmes do Glauber Rocha, ele acabou perdendo as anotações de diálogo, que eram feitas basicamente no improviso, e aí ele teve que contratar um surdo-mudo para datilografar as falas. Só que o surdo-mudo era carioca e os atores eram baianos, e aí o carioca não entendia nada do sotaque baiano, ele teve que chamar um baiano surdo-mudo para fazer a datilografia das falas. O cinema do Brasil ainda estava engatinhando, eles tinham uma tecnologia precária, além de tudo, claro, eles tinham um orçamento bem reduzido, então se você estuda cinema, você talvez se identifique um pouco com as coisas que eles fizeram aqui. Claro que com relação à tecnologia não, porque agora qualquer câmera a gente consegue fazer um curto, alguma coisa, mas com os perrengues de produção, com o problema de relacionamento do diretor com os funcionários, com os profissionais. Se você não gosta do Glauber Rocha, pelo menos com isso você já vai se divertir um pouco. Como não podia deixar de ser, esse livro fala muito sobre o cinema novo também, que foi esse movimento dos anos 50, mais ou menos até 60 no Brasil. Essa linha do Glauber Rocha não é do tipo chanchada. Teve um filme que ele relutou para colocar um nu feminino, porque ele não queria apelar por esse lado. Então não é uma coisa americanizada, eu diria que aqui a gente vai mais para o lado europeu. Ele tem todo esse clima da Bahia, que é onde ele viveu na juventude, alternando entre Rio e São Paulo, e Europa e Rússia. Ele também não era nenhum pobrinho, ele tinha noção da política do país, aliás, a maioria dos intelectuais são engajados politicamente, não que necessariamente eles sofram as consequências da pobreza, como é no caso do Brasil. O cinema ainda é uma arte um pouco elitizada. Não vou falar sobre isso agora. O que importa é que é um personagem muito peculiar, é um tipo de cinema bem diferente. Então vou recomendar alguns filmes aqui que talvez ajudem um pouco na leitura, ou que facilitem na leitura, ou que depois vocês vão gostar de assistir, não sei. Rio 40 Graus e Vidas Secas, do Nelson Pereira, sim, Vidas Secas, baseado no livro do Graciliano Ramos. Barra Vento e Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. O Pagador de Promessas, baseado na peça do Dias Gomes, dirigido pelo Anselmo Duarte. O filme e a minissérie, feita na Globo. A Globo até reduziu essa minissérie nesse festival aos 50 anos aí, que ela tá passando agora, e acabou transformando num filme também, é bem legal. É uma leitura bem específica pra quem gosta de cinema, mas eu acho legal pra conhecer também o personagem brasileiro, e é muito legal esse livro, ó. Porque a diagramação dele é bem diferente, as páginas são vermelhas e brancas, e a separação de capítulo é muito louca. A primeira página sempre em letras gigantes, e a letra do livro também não é muito pequena, né, grande e negrito. Essas páginas vermelhas cansam um pouco a vista, eu acho que também faz parte da sensação do Glauber Rocha, ele é muito frenético, ele é muito agitado, ele é inquieto. Essa diagramação tem tudo a ver com Glauber Rocha, e a capa é metalizada, é muito louca. Lembrando que Nelson Motta é o mesmo autor da biografia do Tim Maia. E é isso, gente, eu recomendo muito a leitura. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, e até o próximo vídeo.